Pessoal, terminando então com a terceira dica, das três dicas que eu falei que eu ia dar do saque, a outra dica é o seguinte, quando você for levantar a bolinha com o braço esquerdo, procure deixar o seu braço bem alto, bem na frente, levante bem o braço, não pare ele, não deixe ele muito curto, muito baixo aqui, levante bem ele, tá? Levante bem o braço esquerdo. Por que você levanta bem o braço esquerdo? Por que você precisa levantar o seu ombro esquerdo? Na hora que você levantou o seu ombro esquerdo, o seu ombro direito vai estar aqui embaixo, tá? Então você está conseguindo fazer aquela pose, aquele pose de troféu que eu comento. Então é muito importante você levantar o braço esquerdo aqui, ó, quando você levantar a bola, tá? Levante o braço esquerdo para você levantar a bola. Faça uma linha do cotovelo direito com o braço esquerdo aqui, ó, levante bem. Porque aí que você vai dobrar, o que você vai fazer na posição? Como o ombro está alto, você consegue fazer a sobreposição de ombro. Tá legal? Mas é isso, é importante fazer aqui, ó. Levante bem o braço esquerdo. Bem.